Grande FM Um tanto inseguro Por saber de verdade Que nesse presente Você não está Apago as luzes E deixo a porta Da frente encostada É que às vezes Me perco no tempo Pensando que posso Te esquecer E cada manhã é um futuro Incerto que não Atrás de volta A bater nessa porta Que nunca fechou Pra você Vem Nem que seja Em sonho Vem Eu te quero de qualquer jeito Eu te quero Como for Pois enquanto eu estiver Sonhando Estará comigo Entre os sonhos Entre os sonhos O sonho mais lindo É viver esse amor Vem Nem que seja Em sonho Vem Vem Eu te quero de qualquer jeito Eu te quero Como for Pois enquanto eu estiver É um futuro É um futuro incerto Que não atras de volta A bater A bater nessa porta É um futuro incerto Que não atras de volta É um futuro incerto É um futuro incerto Entre os sonhos Entre os sonhos O sonho mais lindo É viver esse amor O sonho mais lindo É uma cor Eu te quero de qualquer jeito